Meus queridos amigos, bom dia a todos. Começando 2019, muito feliz por estar mais uma vez aqui em Rio Claro, poder estar no melhor lugar pra gente que é a Casa dos Espíritas e sobretudo quando a gente está fazendo aniversário de fundação da Casa, 73 anos, é isso? 73, que maravilha! Não é uma casa tão antiga, há casas no Brasil com mais de 100 anos de existência, mas já tem uma boa estrada e a gente quer parabenizar, sobretudo aí na pessoa do Paulo, da Maria, de toda a diretoria, o trabalho que vocês têm feito. Agradecer a todos vocês que deixaram a casa, a família, a cama quentinha pra estar conosco agora aqui de manhã, no domingo de manhã. Agradecer àqueles que estão acompanhando também pela internet e agradecer ao casal muito querido, ao nosso estimado Valdinei e à Cláudia Rosalém. A Cláudia que está junto com a Rosana, que também está aqui presente, à frente da diretoria da UZI, aqui de Rio Claro. A gente sabe que é um trabalho muito difícil e muito importante. A gente vai ver aqui que diz a questão 646 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se há algum grau no mérito do bem, se há alguma diferença no valor do bem que a gente faz. E os Espíritos respondem que sim, que o mérito está na dificuldade de praticar o bem. quanto mais difícil, maior o mérito da ação. Deus valoriza muito mais o pobre que reparte o único pedaço de pão que existe, que tem, que possui, do que o rico que dá apenas o que lhe sobra. Jesus já vos ensinou isso no óbulo da viúva pobre. Então, a gente sabe que esse trabalho de unificação das casas, de união, de promoção, de divulgação da doutrina espírita, é muito importante. E é também uma família que a gente está convivendo. Nosso tema hoje é a felicidade de família. E, quando a gente está convivendo no movimento espírita, é como se fosse uma família. A usa é como se fosse o papai e a mamãe, chamando os filhinhos para visitar, para as reuniões, mas nem sempre os filhinhos comparecem. Eu soube o pessoal que comparece, ótimo, mas não é a regra. Boa parte das casas estão tão centradas nas suas próprias atividades, o que a gente até compreende, mas acaba deixando de lado a participação no movimento federativo, na união das forças, como o doutor Bezerra de Menezes defendia, que unidos somos união, somos como um feixe de varas, que é muito mais difícil de quebrar do que um palitinho. Então, parabéns pela união de vocês, pelo trabalho que a Uzi tem realizado. E vamos estar, então, não é fácil. A gente quer sempre, acha, sabe que o pai está errado, que a mãe não sabe de nada. A gente é que sabe das coisas, mas na família a gente vai ter que aprender a lidar com essas diferenças, a respeitar a opinião do outro, o papel de cada um, a hierarquia, porque tem uma hierarquia também, não é? Às vezes a gente se atrapalha um pouquinho na educação dos filhos e os avós querem assumir a condição de pais, eles não são os pais. Ou então, não tem, querem educar, mas não tem a legitimidade que os pais têm para educar. Às vezes os pais querem ser os amiguinhos dos filhos, pai não é para ser amigo do filho, porque amigos eles têm vários, mas pais, eles só têm um, não é? Um pai e uma mãe. Então, é importante respeitar o papel de cada um, a posição, e com muita humildade a gente aprender a conviver melhor. Quero agradecer também as outras casas que estão participando dessa jornada. A gente esteve ontem lá em Rio Claro, aliás, em São Carlos. Vamos estar em Piracicaba mais tarde e em Americana, amanhã, no aniversário de outra casa espírita também, uma casa ainda jovem, o nosso lar. Primeiro ano, primeiro ano. Casa, bebezinha, então, eu faço mais festa ainda. Minha filha vai fazer um ano, fico mais feliz ainda de uma casa, fazer o seu primeiro ano lá, o Centro Espírita Nosso Lar, na cidade americana, em São Paulo. Bom, meus amigos, para começar, vocês sabem que eu gosto muito de poema. Meu pai é poeta, não é? Nas horas vagas, ele é advogado, mas nas horas vagas, ele é poeta. E vamos ver o que Casimiro Cunha nos convida no poema Carta às Famílias. Vocês conseguem enxergar bem aí? Está tudo bem? A psicografia de Chico Xavier, o livro é uma coletânea de poemas chamado Cartas do Evangelho, da editora Láquia. Então, vamos ver o que ele nos ensina. Carta às Famílias. É certo que sobre a Terra, nas lutas de expiação, de purificação, de depuração, muita vez, o lar se forma para a dor da redenção, da libertação. Por vezes, os inimigos das existências passadas recebem o mesmo sangue em lutas amarguradas. É o resgate doloroso, a algema que no futuro transforma o ódio tigrino dos tigres em tesouros do amor puro. Eis aí porque, não raro, nessa prova que redime, irmãos surgem contra irmãos, raiando até pelo crime. Mas a dor, a grande dor, que reforma toda a gente, recolhe-os no seu regaço, fraterniza-os novamente. Por essa razão, amigos, todo o ensino em substância é que a paz do lar terrestre depende da tolerância. Falando em particular, peço-te, pois, meu irmão, que faças de tua casa o instituto da afeição. Não te esqueças que em família a mais santa autoridade é a que nasce da energia que não desdenha, que não despreza a bondade. Afim de seres ouvido, recorda que o verbo dar na caravana afetiva precede, vem antes do verbo ensinar, né? Sobretudo, dar o exemplo. Jamais te queixes dos teus, seja em qualquer confidência, muita vez nos desabafos, há muita maledicência. E a gente lembra da água da paz, né? Que é fundamental para a felicidade em família. Sem que repartas no mundo, a fé e o amor com os teus não pode dar no caminho os sublimes dons de Deus. Há lutas em tua casa, atritos e desavença, e isso é a sombra em que se prova a claridade da crença, da nossa fé, da nossa espiritualidade. Na noite de cada dia, nas luzes das orações, envia a Deus os apelos de tuas inquietações. Quanto ao mais, teu sacrifício é a santa expressão de dor, purificando a família no plano eterno do amor. Aí vai ter outras cartas, cartas aos cônjuges, cartas aos pais, cartas às mães, cartas aos jovens, recomendo, cartas do Evangelho do nosso querido Casimiro Cunha. Lembrar um detalhe só, vocês sabem o que significa sacrifício, etimologia da palavra? Vem de sacro, que é sagrado, e ofício, que significa trabalho. Então, é trabalho sagrado, não é? É trabalho sagrado, é renúncia, porque a gente está investindo numa coisa maior. É como quem está estudando para um concurso que tem que renunciar, talvez, às alegrias efêmeras das noites com os amigos, das bebedeiras, das farras, para garantir uma tranquilidade, uma melhor condição financeira, uma melhor condição de saúde, etc. Então, é sacro ofício, trabalho sagrado, é o trabalho da família, tá bom? Então, também tem lá a carta aos cônjuges, tem outro poema falando sobre humildade, mas vamos deixar para outra oportunidade, é o esposo da pobreza. Bom, meus amigos, hoje a gente vai ter também o nosso querido Paulo pediu, como está um tema muito recente, importante, gerando muitas dúvidas, que a gente também comente sobre o caso do nosso irmão em humanidade, nosso irmão aqui na Terra, o médium João Teixeira de Farias, ou seja, conhecido mundialmente, aliás, como João de Deus, tá? A gente vai, será que ele é espírita? Ou será que ele é só espiritualista? Será que a casa funciona como uma casa espírita? Então, a gente vai trazer algumas informações para vocês que a gente abordou ontem, lá em São Carlos, e eu acho que nem todos puderam estar lá acompanhando com a gente, tá? Mas já está gravada também a palestra sobre por que adoecemos saúde e espiritualidade, está no canal do Facebook Nazareno Feitosa expôs tua espírita. Ela foi transmitida ao vivo graças ao nosso querido Valdinê, que está ali como médium de transporte, médium de filmagem, médium de DVD, médium de pendrive, de tudo. Obrigado, meu amigo, que Deus te abençoe, estar nesse trabalho que a gente sabe que também não é fácil. Bom, para falar sobre felicidade em família, meus amigos, nós precisaríamos de um seminário de pelo menos umas 12 horas de duração. a gente não tem, deram no máximo estourando com muita paciência do público, uma hora e meia, não é? Se vocês aguentarem bem, a gente vai até uma hora e meia, mas a gente tem um seminário já gravado, já tem ele disponível em DVDs, em CDs de MP3 e até em pendrives, agora também tem em pendrives, para quem tiver interesse, não é obrigatório, tá? Tem essas palestras todas gravadas, tá? Então tem a palestra das dificuldades da convivência em família, uma hora e pouco, só sobre esse assunto. Depois uma palestra, um mini seminário sobre casamento, sobre divórcio, ciúmes e tentações afetivas, que a gente vai ler essa mensagem de Joana de Ângeles, que é um banho de água fria nos que querem pular a cerca do casamento, não é? É um banho de água fria maravilhoso, não é? Depois a gente fala também sobre perdão, liberte-se da mágoa e seja feliz, uma outra palestra, só sobre esse assunto, que é fundamental, porque se não tiver perdão, como é que a gente vai ter felicidade em família? Se nós somos espíritos imperfeitos, a classificação nossa, do mundo de expiação e provas, os espíritos comparam a terra a um presídio, vocês lembram? Quando o ente querido desencarna, o que acontece? Ele diz que a gente devia ficar feliz, porque o prisioneiro já foi libertado da prisão e a gente que continua preso fica chateado porque o outro foi libertado, não, deve ficar feliz, mas morrer é libertar-se, é retornar para a verdadeira casa, é sair da prisão, a terra é, sobretudo, uma escola, um reformatório, porque prisão, sobretudo, aqui no Brasil, a gente não entende, porque as nossas prisões são lamentáveis, deploráveis, devem ser como as prisões da Noruega, que as pessoas ficam livres, tem lá a prisão, elas podem sair, mas não devem, vão responder se saírem, mas lá elas são condenadas a trabalhar, a estudar, a se capacitarem, elas aprendem novos ofícios, a pessoa sai de lá como se fosse uma verdadeira faculdade, um curso profissionalizante, Chico Xavier, analisando a pena de morte, de ver que as pessoas devem ser condenadas a estudar, a trabalhar, porque é terapia para a gente, e lá eles são empregados, quando eles saem da prisão, nós empregamos os ex-presidiários, aqui no Brasil, a gente tem coragem de contratar um ex-preso, mas como é que eles vão se tornar pessoas de bem, se eles não encontram um trabalho, todo mundo fica desconfiado, eles vão ter que fazer o que? Continuar no crime, então nós estamos com um ciclo, desde falta de educação moral, não é só educação formal, tem que ter educação moral, educação de valores humanos, não propriamente religiosa, mas de valores humanos, de cultura de paz nas escolas, para ter uma boa educação para as crianças, tem que ter emprego, nós temos muito desemprego no Brasil, tem que ter adoção, tantas crianças abandonadas, nas ruas, cheirando cola, e daí para o crack, vão para as drogas, e vão para o crime, para sustentar o vício, tem que a gente adotar para as crianças, tem uma mensagem do livro SOS Família, de Joana de Ângeles, por Divaldo Pereira Franco, e ela se chama Limitação dos Filhos, de Filhos, do número de Filhos, e faz um apelo muito duro para nós, vai mostrar que muitas vezes, como a gente não quis receber os filhos que programamos no mundo espiritual, diz o livro Missionários da Luz, diz o livro Vida e Sexo, também de Emmanuel, diz o livro dos Espíritos, no item da escolha das provas, questões 258 seguintes, que antes da gente reencarnar, a gente antevê, a gente aceita passar pelo principal gênero de provas, que enfrentaremos, aqui na Terra, e nisto consiste o livre-arbítrio dos Espíritos, porque Deus não nos obriga, nem para reencarnar, a gente é obrigado, a gente pode ficar muito tempo no mundo espiritual sem reencarnar, mas até que a lei do progresso nos impele, mas na hora de reencarnar, a gente aceita passar por determinadas provas, programamos a nossa família, aceitamos nascer naquela casa, lembra do caso da reencarnação de Seixas Mundo? está lá no livro Missionários da Luz, Seixas Mundo era o quê? Era o assassino do seu futuro pai, Adelino e Raquel eram namorados, Seixas Mundo se apaixona, disputa a mulher com Adelino e o assassino, e ele vai então ter sonhos onde ele não lembra do passado, graças a Deus, e ele vê o Seixas Mundo se aproximando e ele aparece para ele como se fosse um mendigo, implorando ajuda, e ele, aquele mendigo lhe provoca muita repulsa, ele não sabe porquê, nos sonhos ele então não quer aceitar, mas os espíritos amigos vão esclarecendo que vai ser muito bom ele ajudar aquele que pede ajuda, Raquel também aceita, e aí ele reencarna como filho, quando Raquel recebe depois de algumas horas da relação íntima do casal, os espíritos se afastam e veem os espíritos construtores, espíritos tão elevados que André Luiz, que já estava no nível evolução muito bom, ele não consegue enxergar aqueles espíritos, eles são invisíveis para André Luiz, aqueles espíritos chegam e colocam uma coroa de luz em Raquel, na hora em que ela recebe o espírito de Segesmundo nos braços, tal a sublimidade que é a maternidade e a reencarnação, a reencarnação é o perdão de Deus para a humanidade, disse um palestrante de Fortaleza certa vez, porque se fosse esperar a gente perdoar o inimigo, a gente não perdoava nunca, então, graças a Deus que a gente esquece, Nazareno quer dizer que todo mundo que a gente tem na família é inimigo do passado? Não, pessoal, também não é assim, qual a regra que está lá no Evangelho Espão do Espiritismo? É que na mesma família reencarnam espíritos afins, espíritos parecidos, que têm provas, experiências, expiações para trilhar juntos, esta é a regra, mas graças à misericórdia infinita do nosso Pai, Ele permite que aqueles que nós tivemos dificuldades no passado, que nós prejudicamos, que nós enganamos, que nós envenenamos para ficar com a fortuna, irmãos disputando herança, marido, esposa, que antes, sobretudo, quando os casamentos eram arranjados, a gente não escolhia o marido nem a esposa, lembram disso? quem que arrumava o nosso marido e a nossa esposa? Os pais. A mulher era mercadoria. Mesmo na época de Jesus, havia ainda, não é? E ele vai combater isso, Moisés também, mas havia a póliga, mil homens, porque tinha várias mulheres. Salomão tinha seiscentas esposas, aliás, mil esposas e seiscentas concubinas. O famoso rei Salomão. E vejam, então o homem era assim, o homem tinha dez cabras, cinco ovelhas, um boi, quatro mulheres, era inventado, era patrimônio. A mulher pertencia primeiro ao pai dela, que a vendia na hora do casamento. E, ainda hoje é assim, na Índia é assim. Então, quando na África eu conheci o missionário protestante, eu fiquei sentindo desse tamaninho. Eu sempre achei que eu não valia muita coisa. sei que o trabalho de palestra é muito fácil, porque quanto maior a dificuldade, maior o mérito da ação, Dar palestra é muito fácil, pessoal, não é difícil, porque eu já fui padre em outras vidas. A gente tem alguma facilidade para falar, mas cuidar de crianças, ser mãe, é missão divina. ter muitos filhos é missionária. Se for mãezinha pobre com muitos filhos, esta é a esperança dos céus. E, se as crianças ainda são deficientes físicas ou mentais, estas são anjos encarnados aqui na Terra. Chico Xavier dizia que Deus só confia as crianças especiais, as crianças deficientes, para pais e mães que sabem amar ao infinito, ao infinito. E que bom que temos essas mulheres. Então, cuidar de criança vale muito mais do que da palestra, por exemplo. As mulheres têm que ter pena dos homens. Falando sério, o que acontece quando os homens desencarnam e as mulheres desencarnam? O que acontece com Publio Lentulus e Lívia? Publio Lentulus e Lívia desencarnam vai para onde? Vai sofrer no mundo espiritual. E já estava bem redimido, ficado cego, pobre, se tornou cristão. Lívia é recebida por quem? Por Jesus. André Luiz, o que acontece com André Luiz? Quando dizem que o Espírito é sofrimento umbral para as regiões espirituais de sofrimento, como se fosse um purgatório, já que no Espiritismo não tem inferno eterno, não tem penas eternas. Pode ser indeterminada a pena, pode ficar milênios sofrendo, mas quando o Espírito se arrepende, Deus, que é perfeito, soberanamente justo e soberanamente bom, ninguém é mais justo e mais bondoso que o nosso Pai, Ele dá oportunidade para Ele se redimir e Ele, então, tem a benção se, se uma mulher recebê-lo como filho, que hoje a gente também não quer receber. Aí, então, Ele vem, o que acontece, então, com André Luiz? Vai para umbral. A mãe de André Luiz vai para onde? Vai para uma colônia acima da colônia espiritual, nosso lar, que já é muito boa. ele não podia nem visitar, ele vai lá só em corpo mental, ele dorme na colônia para poder visitar e a mãe era o quê? Dona de casa. No livro Voltei tem a narrativa de irmão Jacob, que é Frederic Figner, que foi diretor da Federação Espírita Brasileira. Frederic Figner desencarna e ele havia prometido ao Chico que se ele desencarnasse a ciência do Chico ele viria psicografar, contar como é que era do lado de lá. E ele vem e escreve com o pseudônimo irmão Jacob. Foi um grande trabalhador da Federação, homem rico, doou muito os recursos para a Federação, ajudou muito, trabalhou muito. Quando ele chega no mundo espiritual, o que acontece com ele? Ele não tem luz. A luz dele é opaca. Todo mundo lá na colônia, ele é recebido numa colônia, ele não passa pelo umbral, ele é recebido por Doutor Bezerra de Menezes, por Tecum Sampar, mas todo mundo brilha e ele não tem luz. E ele está lá no capítulo 9 chamado Reencontro Emocionante e ele percebe que tem aves se aproximando da colônia. E ele pergunta ao irmão Andrade, irmão Andrade, que pássaros são esses? Ele vai dizer, Jacob, não são pássaros, mas sim crianças. Eram seres alados trazendo, estou sabendo que elas foram buscar a Senhora M, não identificou? A Senhora M é um espírito que chega resplandecendo em luz e ele diz, algumas dessas crianças foram seus filhos na Terra e outras foram seus alunos, ela era professora. ela chega nimbada de luz, esta é a informação que está no livro. Faz uma parada ali, faz uma prece emocionante e ela sobe cercada pelas criancinhas para regiões ignotas, desconhecidas do mundo do mundo celestial. Ela vai para as regiões onde o diretor da Federação Espírita Brasileira não podia nem conhecer, ele não sabe nem como é, ele não narra no livro, porque ele não podia entrar. então as mulheres são, tem que ter pena da gente, pessoal, porque a gente que tem reencarnado muitas vezes como homens, como a gente tem compromissos? Vocês são o amparo da família, são a viga mestre, são o ponto mais importante para sustentar a família. Se a mulher realmente quiser sustentar a família, ela consegue, está nas mãos dela, porque o homem, o homem é bicho atrapalhadinho demais, não é? Então assim, a gente vai ver aqui hoje, inclusive, o conselho de Jesus a Joana de Cusa, Joana era uma grande, se tornou uma grande cristã e o marido dela era muito atrapalhado, homem rico, Cusa, a auto-intendente de Herodes Antipas, um homem grosseiro que via nas farras, tinha muitas mulheres, muitas amantes e Joana vai saber como é que ela faz, que o relacionamento estava insuportável. Hoje a gente vai conhecer qual é o conselho de Jesus para a Joana de Cusa, não sou eu que vou aconselhar, é Jesus, tá? No livro Boa Nova, narrativa de Humberto de Campos por Chico Xavier, no capítulo Joana de Cusa, tá bom? Bom, então, se não fosse o perdão sobretudo das mulheres, dos homens também, a gente não conseguiria conviver em família. Então, a gente tem uma palestra só sobre perdão, liberte-se da mágoa e seja feliz. Aí tem também uma palestra sobre alcoolismo e o amor incondicional. E aí, a gente vai até montar depois um semináriozinho, um mini seminário sobre dependência química, mas eu vou colocar aqui o nome de um palestrante que é a melhor, é o melhor palestrante, é quem fala melhor sobre dependência química que eu já ouvi. Chama Wesley Assis, com W e Y no final. Tem palestras dele no YouTube, procurem lá. Se você não sabe mexer, peça para o seu filho, para o seu neto, procurem, ele é muito bom e ele não fala de droga, não fala de efeito das drogas no cérebro, não fala nada disso. Ele fala de que? De família, de educação. Como é que funciona o tratamento da dependência química? Como evitar as recaídas que fazem parte do tratamento? Como é que é a desintoxicação? Vai mostrar que ela nem é tão importante assim. E vai falar de psicoeducação. A gente precisa se reeducar. Mudar os hábitos. Por isso que os alcoólicos anômios, os AA, são muito bons, porque eles são especializados em mudar hábitos. Tem um livro que é um best-seller hoje, chamado O Poder do Hábito. Quem quiser anotar, procure também, fala muito sobre como a gente mudar os nossos maus hábitos. Está mostrando todo o funcionamento, todo o científico, muito legal, com muitos exemplos para falar. O Poder do Hábito. Depois a gente tem palestra sobre enfrentando a separação, como é que a gente lida com a separação amorosa. e o principal problema da separação não é a separação conjugal. Porque uma coisa é você separar do seu marido e da sua esposa. Mas mais grave ainda é a separação familiar. Porque a gente não separa só do marido e da esposa, não é? O que a gente faz? A gente coloca os filhos contra o outro. E é complicado. aquele filho nasceu daquele pai. Não é por acaso. Não existe acaso na doutrina espírita, meus amigos. Não é por acaso que a gente casa com alguém. Mesmo que sejam aqueles relacionamentos loucos, passageiros, rápidos, não existe acaso. Ah, mas ela engravidou, a gente teve que casar rápido. Você acha que engravidar é fácil? Olha, com tudo certinho, o homem e a mulher todos certinho, todos saudáveis, mesmo tanto saudáveis, a mulher tem que estar exatamente naqueles dias da ovulação. E mesmo assim, com tudo certinho, a chance de engravidar é pequena. Eu acho que é 17%. Não é por acaso. Eu não defendo que existem... Ah, na doutrina quem defende é os casamentos acidentais. Eu não acredito que nada é acidental. Tem, no mínimo, um aprendizado. Talvez não seja o casamento definitivo que a pessoa vai ficar. Mas, tem um aprendizado com aquela pessoa. Tem uma lição. Tem um crescimento. Tem uma... uma missão ali também. Uma missão com aquela pessoa. Não é por acaso. Então, hoje é muito mais fácil casar. Porque, antes, as pessoas arrumavam o marido da gente. A minha avó, agora recente, eu não sou tão velho assim, né, pessoal? A minha avó, ela era apaixonada por um homem, outro jovem, belíssimo. E os seus pais escolhem o meu avô para casar com ela. Ela nem o conhecia. Mas, como ele era muito bom, tinha alguma condição financeira, era muito bom para os seus pais, eles a prometeram em casamento para ele. E ela disse que foi com o coração amargurado, porque ela amava muito aquele outro rapaz, aquelas paixões da juventude, não é? Ela era muito jovenzinha, tinha 16 anos. A gente casava, criança ainda, 16 anos, é uma criança. Maria devia ter 13, 14, 16 anos quando concebeu. Era a idade. Quando as meninas começavam a entrar já na menstruação, na menarca, já, olha, está na hora de começar a arrumar o casamento para ela. Hoje a gente tem mais tempo de escolher. A gente pode escolher o parceiro. Antigamente não. e ela vai dizer que como o seu marido, meu avô, era muito bom para ela, muito bom para os seus pais, ela aprendeu a amá-lo com o passar do tempo. Com muita renúncia. Ele também, não é? Tinha seus arrobos, os homens tinham, às vezes, não é? Mulheres fora do casamento. Ela não achava que dava conta mais, ele era muito impetuoso na área da sexualidade. e ela até concordou dele ter parceiras, mas que não fosse na cidade, fosse fora da cidade. Esse espírito, a minha avó, é quem ajuda a minha família toda hoje, meus tios, meus primos, meus sobrinhos. A gente tem notícia dela ajudando. Tava a grandeza desse espírito. Então, hoje a gente tem, a gente casa já mais maduro, tem tempo para escolher, tem tempo para conhecer durante o namoro, noivado, e mesmo assim, a gente separa com tanta facilidade. Um casamento longo, um casamento longo na Inglaterra hoje, é um casamento que tem mais de três anos de duração. Três. Se ficar mais de três anos, vai para a classificação de casamento longo. As pessoas, a gente não se suporta mais. Não se suporta mais. E é uma recrudescência do egoísmo, dizem os espíritos Allan Kardec. A gente está cada vez mais egoísta. Vamos ver isso aqui mais à frente, tá? Vamos só terminar de falar aqui quais são as palestras para a gente aproveitar. Eu vou ficar hoje abrindo vários slides aqui por conta que hoje vai ser um compacto, tá? Deixar muito a inspiração seguir. Então, tem a separação familiar, então, é um problema sério porque o que acontece as pessoas separam hoje, ficam bem. Hoje já não é uma coisa negativa, não é? Não é pejorativo você ser separado antigamente, né? Hoje é comum, hoje ninguém fica traumatizado, não é um trauma tão grande para a separação hoje, para os casais. Mas os filhos se ressentem e fica aquela briga, aquele jogo. Então, a mãe o que é que faz? O marido, o ex-marido arruma uma namorada e aí ela prepara as crianças, olha, vá lá, seja bem comportado, olha, trate bem a tia, viu? Ela é muito legal porque ela quer mostrar que os filhos dela são bem educados, não é? aí as crianças vão para passar o fim de semana com o pai e passa só o final de semana e o pai faz todos os desejos das crianças, já começa errado. A tia também é super amorosa porque é só no final de semana, é fácil, não tem que puxar a orelha, não tem que chamar atenção e quando as crianças retornam, a mãe pergunta, e aí meu filho, como é que foi? Mamãe, a tia é maravilhosa, olha, me levou para passear, me comprou cebete, me levou para lá assistir filme, não sei o que, para o parque, brincou com a gente, olha, ela é maravilhosa, mamãe, e a mãe o que acontece? Ciúme, ciúme do filho, não é do marido, é do filho, aí ela ficou com raiva da criança, aí tem Alberto Almeida que tem uma palestra muito interessante, seminários até sobre a educação dos filhos, ele fala que uma criança uma vez chegou para a outra, que ambos tinham pais separados, rapaz, como é que a gente faz quando chegar em casa? é para dizer o quinto, porque se disser que está bom, ela fica com raiva, se disser que a tia não presta, que foi ruim, aí você é mal educado, chama a atenção da criança, por que você foi mal educado? Aí ele diz que uma criança olha para a outra, olha assim, rapaz, sabe o que eu faço? Quando a minha mãe pergunta como é que foi o fim de semana com a tia, eu faço assim, dor de ombros, porque se eu falar que foi bom, ela fica com ciúme, se eu falar que foi ruim, ela briga comigo, então não tem jeito. Aí o que acontece? A mãe começa a colocar os filhos contra os pais, o pai, os filhos contra a mãe, a disputa da guarda, vira uma guerra muitas vezes, infelizmente a gente é assim, infelizmente a gente é assim, e as crianças ficam ali naquele fogo cruzado, prejudicando o seu psiquismo, o seu desenvolvimento, quando eles deveriam, então você não pode não ser mais o marido, mas você nunca mais vai deixar de ser pai, você é pai daquela criança, então, às vezes a pessoa, muitos anos sem ver o filho, será que a gente não tem um compromisso? E o Rossandro conta uma coisa curiosa, que eu acho que deveria a gente analisar e valer a pena considerar, ele conta que a mãe dele era muito sábia, e a sua secretária, a empregada doméstica, teve um relacionamento, a pessoa não assumiu o casamento, desapareceu, e ela teve um filho, e aí, quando ela se preparava para dizer para o filho quem era o pai, que não valia nada, que era um beberrão, que não sei o que, etc, etc, a mãe, não, não faça isso não, pelo amor de Deus, porque os filhos copiam o exemplo dos pais, diga para ele que ele morreu, invente uma história, diga lá que ele era um advogado, importante, e desencarnou, e aí ela, com muita dificuldade, tem mano, mas fez, o que aconteceu com o filho dela? Se tornou juiz de direito, ele é quem sustenta a mãe hoje, porque ele lembrando que o pai era advogado, que tinha falecido, que era um homem bom, ela falava que ele era um bom, que ele era um maravilhoso, ele se tornou uma pessoa espelho do pai, no livro Mecanismo da Mediunidade, André Luiz vai dizer para o Chico Xavier, que os filhos se tornam como se fossem médiums dos pais, ou seja, como o espelho do pai incorporasse no filho, Então, o Roçando acrescenta, ele vai dizer que o exemplo não é a melhor forma de educação, não é a melhor forma de educação o exemplo, é a única forma, é a única forma o exemplo. Como Francisco de Assis dizia, as palavras podem até convencer, mas é o exemplo que arrasta as multidões. Então, a gente tem essa consciência, que não adianta ficar falando mal do pai, que é pior para a criança, ela vai copiar aquele modelo. Se você fala que ele era um bandido, safado, sem vergonha, duro de droga, não sei o que, a criança vai o que? Vai imitar muitas vezes o pai. Então, ter essa, não permitir a separação familiar, quando muito aceitar a separação conjugal, não é? Então, cuidado, a gente tem palestra só sobre a educação dos filhos também, de crianças, de adolescentes, educação antidrogas, educação na visão da doutrina espírita, quem quiser, pode conferir também, tem um outro CD só sobre esse assunto, tá? Tem uma palestra também superando a perda de pessoas amadas, não vai, a gente não vai abordar isso aqui hoje, não, e em cada box com quatro DVDs ou um CDzinho de MP3 que tem doze palestras ou no pendrive, a gente costuma colocar palestras sobre a reencarnação segundo a Bíblia ciência e se a Bíblia condena ou não o espiritismo porque esse é um assunto importante para a gente lidar com a nossa família católica, protestante, não é? E a gente vai ver que a Bíblia não condena o espiritismo, tá? Algumas teologias talvez tenham restrições, mas a pessoa ou não conhece a Bíblia ou não conhece a doutrina espírita ou não conhece os ambos profundamente porque a Bíblia não condena a doutrina espírita, tá bom? Aqui é o psiquiatra, por favor, anote esse nome, bata uma foto com o celular, olha aí, Wesley Assis, lá de Goiânia, um psiquiatra, tem mais de 20 anos de experiência no CAPS AD, tem lá na comunhão do Espírita de Brasília os DVDs e CDs dele, mas tem no YouTube, inclusive no meu canal no YouTube, vocês procuram lá, tem várias palestras dele sobre dependência química e é muito difícil lidar com dependência química. A gente acha que sabe, a gente não sabe. e sem o conhecimento especializado, em vez de ser um cuidador do dependente, a gente vai se tornar uma dor que cuida. A gente vai ter a co-dependência que é outra doença praticamente. A família sofre mais do que o usuário de drogas. Então, tem que ter conhecimento, tem que buscar essas entidades como os alcoólicos anônimos, não é? que o pior das drogas é o álcool, mata seis vezes mais do que todas as outras drogas juntas, leva a briga, leva a furtos, leva a crimes, leva a estupros. Eu sou policial, trabalho na Polícia Federal, sou papiloscopista, não é? É o perito de impressões digitais. A gente vai ver nas fichas criminais, boa parte dos crimes a pessoa estava usando álcool. A pessoa estava alcoolizada, suicídio, tem álcool envolvido, tudo o álcool está por trás, acidente de cá, tudo pessoal. Então, usar com muita moderação, com muito cuidado o álcool, não precisa virar abstemia, se puder, melhor. Vamos lá em frente. Então, a campanha, a Federação Institutora Brasileira tem uma campanha permanente chamada Melhor é Viver em Família, aperte mais esse laço, tão importante, tem federativas como a Federação do Rio Grande do Sul, que tem uma diretoria da família, só para cuidar de assuntos da família, junto às casas espíritas também, fazer eventos, etc. Tem um opúsculozinho também, aqui a capazinha do Ocupus, Ocupus, e está aqui a pergunta, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços da família? Se a gente diminuísse, se as pessoas não estivessem tão integradas na família, tivessem tantas separações como a gente está vendo hoje? E a resposta dos Espíritos para Allan Kardec, qual foi? Uma recrudescência, um fortalecimento, um ressurgimento do egoísmo. o pior de todos os vícios, junto do orgulho, é o egoísmo, estaria fortalecido. E é o que a gente está vendo hoje, não é? Pessoal, antigamente, casamento era aceito como sinônimo de renúncia também, de sacrifício. Hoje, a gente casa para ser completamente feliz. Não dá para ser completamente feliz no mundo que é uma espécie de presídio. Não dá para ser completamente feliz no mundo que os Espíritos comparam a um purgatório. A Terra já é o umbral. Nós já estamos no umbral. A gente quer ser completamente feliz no purgatório. Não dá para ser feliz. Junto de Espíritos imperfeitos, começando com a gente, é uma ilusão muito grande. Então, a gente quer que a pessoa nos faça feliz e a gente está cada vez... E o que que é egoísmo? O egoísmo, pessoal, é a gente colocar o ego em primeiro lugar, no centro do universo. O Aroldo explica isso muito bem. Ele vai dizer em uma palestra, Aroldo Dutra Dias, ele vai dizer que na questão 1009 de O Livro dos Espíritos, o apóstolo Paulo, em Espírito, vai trazer uma comunicação em que ele cita que gravitar em torno da unidade divina, em torno de Deus, eis o propósito, o objetivo da criação. Circula ao lado, ao redor de Deus, ou seja, ter Deus no centro. Qual é o primeiro e maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, de todo o teu espírito, com todas as tuas posses e amar ao próximo, como a gente deve amar a si mesmo. Tem que ter o auto-amor também, mas é primeiro amar a Deus. Então, o egoísmo é quando a gente tira Deus do centro da nossa vida e coloca a gente, coloca o nosso ego, a egolatria, o egocentrismo. Ou então, nós fazemos a prostituição, que prostituição na Bíblia não era só relacionamento extraconjugal, era o homem que o relacionamento com Deus é como se fosse um casamento, é uma aliança e tem uma cumplicidade, tem uma fidelidade a Deus, que é o mais importante de Jesus no livro Boa Nova é fidelidade a Deus. Ele fala para os apóstolos que a coisa mais importante é a fidelidade, não é a fé, não é a salvação pela fé, é a salvação pela fidelidade. É obedecer os mandamentos, é seguir as orientações, é ter aquela cumplicidade, como se fosse um casamento mesmo. Não é só acreditar em Deus, até os maus espíritos acreditam em Deus, não basta acreditar, tem que seguir, ser fiel. Mas, São Jerônimo, na tradução da Vulgata Latina, o que é que ele fez? Pegou a palavra hebraica emuná e a palavra grega pistis, que significam fidelidade e lá no Antigo e Novo Testamento tem trecho que fala fidelidade e tem trecho que fala fé, fala confiança. na hora de traduzir para o latim o que é que ele fez? Juntou tudo no mesmo saco. Onde tinha fidelidade e tinha fé, ele juntou tudo por fé. Traduziu tudo por credere. E aí tem muita gente que interpreta a Bíblia traduzida depois dele, do latim. Hoje a gente já tem em grego, as traduções estão melhores, algumas delas, algumas estão piores. a do Aroldo é muito boa. A gente vai ver que é salvação pela fidelidade, não é só pela fé. Até os maus espíritos acreditam em Jesus. Quando ele vai curar aquele endemoniado na cidade de Gadara, que tinha uma legião de espíritos, o que é que eles falam para Jesus? Oh, filho do Altíssimo, viestes antes do tempo nos atormentar? Eles sabem que Jesus é o filho do Altíssimo, eles acreditam em Jesus, mas não basta acreditar em Jesus, não basta aceitar que Jesus é o Messias, tem que ser fiel aos seus mandamentos. Então, gente, a primeira coisa é amar a Deus antes de tudo. O que é que está escrito no Pai Nosso? Qual é a parte mais difícil da oração do Pai Nosso? Qual é a parte mais difícil? Seja feita a vossa vontade. Mas como é que está o nosso egoísmo? seja feita a minha vontade. Não é assim? É. Infelizmente, a gente age assim. Então, a gente se coloca no centro do universo ou começa a cultuar outros deuses, a prostituição. Vai cultuar agora o Deus Mamon, das riquezas. E aí, vamos fazer sacrifícios, não de animais, não de crianças, de pessoas, mas sacrificar a saúde, a família, a espiritualidade para ganhar dinheiro, para agradar ao Deus. da cobiça, da ambição, da ganância, o Deus Mamon. A gente vai sacrificar muita coisa para ter dinheiro. Não quer ter filhos porque quer agradar o Deus Mamon, porque filho dá despesas se a gente quiser. Porque o problema é que a gente tem além do Deus, tem orgulho, a gente quer alocar o nosso filho nas melhores escolas de Rio Claro. São caras, hoje em dia o pessoal bota umas escolas absurdamente caras, não é? Eu preferia ter vários filhos, infelizmente a gente só conseguiu ter uma até agora. Eu queria ter treze filhos, juro a vocês. O que Jesus fala aqui? Jesus fala assim, apressa-te para pagar o que deves, reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que ele não te leve à prisão, aos juízes, aquela história toda, porque eu vos digo em verdade, dali não sairás até que tenhais pago o último, sete, o último centavo. Eu quero, eu queria liquidar tudo, eu queria pagar todas as contas se fosse possível de uma vez só. Antigamente o povo tinha dez, quinze, vinte, oito filhos. Que maravilha, não é? Não tinha obsessão, não tinha depressão, não tinha transtorno de ansiedade, anorexia nervosa, não tinha, não tinha nada dessa coisa, eu não via essa. síndrome do pânico, vocês já tinham ouvido falar de síndrome do pânico? Eu nunca tinha ouvido falar há trinta anos atrás. E hoje o povo tem um, e olhe lá, tem casal que não quer ter filhos, a gente respeita, a pessoa tem um livre-arbítrio, mas será que ele não programou mais no mundo espiritual e esqueceu? Porque a gente esquece, e além de esquecer ainda fazemos o grave crime do aborto. claro que a caridade cobra a multidão de pecados, porque muito amor, se os pecados foram perdoados, não vamos condenar ninguém. Eu tenho vários compromissos na área do aborto, fui médico também numa vida passada. Além de ser médico e ajudar muita gente, a medicina é uma ótima missão aqui na Terra, pratiquei aborto também como médico, apesar do juramento de Hipócrates, de jamais dar um abortivo para uma mulher. Então, o trabalho ajuda muito o movimento brasileiro. Eu sou uma das pessoas que mais estuda sobre legalização do aborto. Se você está convencido pela imprensa que não tem as informações do outro lado, assista a palestra Legalização do Aborto, Verdades e Mitos que a gente tem. Tem lá no YouTube, inclusive, no meu canal. Se você entrar, a primeira que aparece é essa. Para você, porque hoje tem muitos espíritas defendendo a legalização do aborto. Você vai na mocidade espírita. 90% é a favor da legalização do aborto. Na mocidade, que espírita. Quando Emmanuel fala no livro Entender Conversando, que o aborto é sempre lamentável. E como é que nós vamos legalizar a matança de crianças inocentes dentro de nossas casas? Vai terminar a mensagem dizendo que isto é um crime muito grave, um delito muito grave diante das leis divinas. E vai dizer, na época, em 1983, que se já tivessem aprovado uma lei sobre legalização do aborto no Brasil, nós não estaríamos vivos. A gente não teria reencarnado. Por que vocês acham que a maioria das gravidezes é planejada? Eu converso com vários obstetras. tem um que já fez 10 mil partos em Nazareno e a gente acha que uns 70% não são planejadas. A pessoa está lá e tem gravidez. Aí até agora quem faz? Não, vamos lá. Aí dá que faz aquele negócio e tem um filho. Porque se for esperar a gente achar que tem dinheiro sobrando, que está com o tempo livre, que está com a casa organizada, que fez a reforma, comprou os carros, etc., já viajou para toda parte do mundo para ter filho, a gente não estaria que não. Nós não estaríamos a ver isso. O próprio Chico fala isso em outra entrevista. E ele vai dizer mais, ele vai dizer para Marlene Severino Nobre, uma grande defensora da vida, hoje no mundo maior, fundadora e presidente da Associação Médio Espírita do Brasil e internacional. Ele vai dizer que se o Brasil legalizasse o aborto, daria início a um ciclo de guerras em nosso país, de guerras. Madre Tereza já falava isso, o maior inimigo da paz do mundo é o aborto. Então, Emmanuel tem posicionamentos por Chico Xavier em várias mensagens contra a legalização, não é só contra o aborto, não, é contra a legalização do aborto também. É bom a gente conhecer essas passagens, confira para você estudar, eu sei que muita gente tem dúvida, não é o nosso foco hoje aqui, mas é um tema importante também, porque o aborto vai provocar muitas doenças nas mulheres, isso não é divulgado. Depressão é muito comum, depressão, sobretudo na menopausa, a mulher ficar com depressão. As obsessões espirituais graves que podem acontecer, câncer de mama amamentar, sobretudo engravidar, sobretudo nos últimos meses da gestação, quando o seio se prepara para produzir o leite, as células se transformam e é a melhor proteção contra o câncer de mama que é o câncer que mais acomete as mulheres é engravidar e levar até o fim à gestação. E hoje não é proibido, pelo contrário, a mulher tem até apoio psicológico e amparo e é sigiloso entregar a criança para a adoção. Você não quer a criança, não precisa matar, não precisa colocar na lata de lixo, não precisa abortar, precisa o quê? Pode doar para um casal que deseja muito até filhos. e não consegue. Você vai fazer a caridade para a criança, uma grande caridade para o casal e uma caridade para você e ainda vai evitar muitas doenças porque o aborto provoca câncer de útero, provoca esquizofrenia, ansiedade generalizada, dependência química, aumenta em 152% o índice de suicídios. Por quê? A obsessão espiritual. Então, não quer a criança, não precisa nem ver, é sigiloso, só tem que consultar a família se a mulher for menor de idade. Então, está lá no estatuto da criança e do adolescente, vê uma grávida, ela dá para ser abortada, olha, não precisa, vamos providenciar, vamos avisar o estatuto, a vara da infância, da juventude e você doa a criança recém-nascida e adotada assim, pescar de olhos, porque todo mundo quer recém-nascida. Crianças maiorzinhas, a gente não quer. Crianças negras, crianças doentes, a gente não quer. E aquela lá é que o bônus óleo é muito maior, porque quanto maior a dificuldade, maior o mérito da ação. Não é assim? Então, a gente lembrar disso. Tem muita coisa que não é divulgada. Então, vejam como tudo isso é importante, porque às vezes a mulher aborta, vai ficar com depressão, vai destruir o seu casamento por causa da depressão, vai provocar a separação por causa da depressão, vai abandonar a educação dos outros filhos porque cai na depressão, na doença. Além de ser um procedimento de risco, etc, etc. Isso não é divulgado, as mulheres têm que ter o direito à informação, vamos estudar sobre esse assunto, vamos defender a vida. Vamos defender a vida daqueles que não podem se defender. então, a gente ter considerações muito graves a respeito de todos os temas. E há a questão da evangelização, muito importante, levar o filho à evangelização espírita, não é? Deixa eu pegar aqui uma citação do Consolador de Emmanuel. Desculpe eu fazer essas transições, mas é porque a gente está seguindo aqui o que está vindo de inspiração para a gente, tá? Tem uma palestra só sobre evangelização de crianças e tem uma dúvida sobre esse assunto. Será que a gente tem que obrigar os filhos a ir à evangelização? Bom, vou dar logo rápido aqui uma resposta. Divaldo fala que a gente tem que obrigar. Rossandro fala e lembra que na... Ele pergunta assim, você obriga seu filho para a escola? Não, para a escola ele tem que ir. mas para a escola que a gente vai aprender um monte de coisa que muitas vezes nunca vai usar na vida, você obriga seu filho? E para a evangelização infantil, para a mocidade espírita, onde ele vai aprender valores que ele vai utilizar na eternidade do Espírito? Você não vai obrigar? Então, você tem que dizer como outros palestrantes falam, meu filho, eu combinei com você de recebê-lo como filho aqui na terra de ser o seu pai. E eu lhe prometi dar a melhor educação religiosa que estivesse ao meu alcance. E aí, você então vai frequentar a evangelização à mocidade espírita. Crianças, a gente não pergunta, as crianças a gente leva. Pergunta se a criança quer ir para o médico, quer tomar vacina, quer ir para o dentista, a gente leva, não é? A gente leva. Quando é jovem, aí não tem que negociar. Não, meu filho, olha, você não gosta que eu leve você para a casa do seu amiguinho? Gosto. Você não gosta que eu leve você para a festinha? Gosto. Pois, olha, eu nem concordo muitas vezes com algumas festas que você vai, mas você vai então para a mocidade espírita, está certo? Então, tem que ter compromisso, porque quem é que vai cuidar da gente na velhice? é aquele filho, o único filho, mimado, que você criou, egoísta, que nunca participou de uma catequese católica, protestante, se a sua mulher não é espírita, que vá para a catequese católica, qualquer uma, é muito importante. Tem pesquisas científicas sobre dependência química. Diz que a coisa que mais diminui dependência química no adulto, sabe o que é? ter participado de educação religiosa na infância ou na juventude. Foi uma pesquisa com mais de mil médicos. Melhora muito, por quê? Porque a pessoa tem valores espirituais. Isso, imagine uma evangelização espírita. Por que o jovem bebe? Porque ele tem que se autoafirmar, mostrar que ele é macho, que ele é homem, que ele é adulto. Por que ele usa droga? Por quê? Porque a turminha que ele quer entrar, todo mundo usa. Mas, se ele tiver uma turma aqui na casa espírita de jovens que estudam, que participam juntos, que fazem teatro, tem muitas outras ocupações interessantes também, fazem passeios juntos, aquela turma, os amigos dele não bebem, não usam drogas, eles não precisam fazer para se afirmar. Eles vão ter um núcleo de proteção. E qual é o maior, o maior dissabor que eu acho que existe para o ser humano, qual é? Um dos maiores, diz o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente pode interpretar assim, é a ingratidão dos filhos para os pais. Não é? Uma mãe cuida de 20 filhos, mas 20 filhos não cuida de uma mãe. É assim que diz o ditado? Mas é, cada vez mais. Vamos ver o que Emmanuel falou por Chico Xavier no livro O Consolador. Pergunta 113. Os pais espíritas devem administrar a educação doutrinária, né? Educação espírita a seus filhos ou podem deixar de fazê-lo invocando as razões de quem em matéria de religião apreciam mais a plena liberdade dos filhos. A pessoa fala assim, não, meu filho tem liberbito, quando ele crescer ele escolhe a religião que ele quiser, não é? É assim que eles falam? Mas para ir para o colégio você não obriga? Ah, então quer dizer que para ser homem de bens você obriga. Para entrar na prova mais difícil do planeta que é a prova da riqueza você obriga. Você dá a melhor educação, coloca no melhor colégio do mundo porque você quer que ele seja rico, que ele passe pela pior prova que existe para o espírito que é a riqueza. É mais perigosa do que a pobreza disso dizem os espíritos. Não tem nada contra a riqueza, mas tem a utilidade providencial da fortuna. Tem que estudar sobre esse assunto lá no Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo Não se pode servir a Deus e a mamão. A resposta de Emmanuel o período infantil em sua primeira fase sobretudo até os sete anos é o mais importante para todas as bases educativas e os pais espíritas cristãos não podem esquecer seus deveres de orientação aos filhos nas grandes revelações da vida. Em nenhuma hipótese essa primeira etapa das lutas terrestres deve ser encarada com indiferença. O pretexto de que a criança deve desenvolver-se com a máxima noção de liberdade pode dar em sejo a graves perigos. Já se disse no mundo que o menino livre é a semente do acelerado. É a pessoa sem cérebro, não é? a própria reencarnação não constitui em si mesma restrição considerável à independência absoluta da alma necessitada de expiação e corretivo? Então, a própria reencarnação já não... a gente não vira criança de novo não é para reaprender tudo que a gente não aprendeu corretamente? Além disso, os pais espíritas devem compreender essa característica de suas obrigações sagradas. obrigações sagradas entendendo que o lar não se fez para a contemplação egoística da espécie mas sim para santuário onde por vezes exige a renúncia e o sacrifício de uma existência inteira, não é? Então, olha o que Emmanuel está falando para a gente uma obrigação sagrada. Então, veja, você vai levar a questão 103 do Consolador. Você não vai levar seu filho para a evangelização? Será que Hitler não teve uma mãe, não? Quem foram os pais de Hitler? De Genghis Khan? De Átila, o rei dos unos? Será que eles não tiveram pais? Tiveram, não é? O Raul Teixeira tem um seminário maravilhoso chamado Educação Espírita contra o Despotismo, contra os déspotas, os tiranos do mundo. E será que eles não foram crianças um dia? E aí, a gente vai aprender, não é? como nos ensina a doutrina espírita. O Raul também esclarece, faz uma figura muito interessante, ele vai dizer que a criança, sobretudo até os sete anos, é como se fosse uma argila molhada. Deixa eu ver aqui. Uma argila molhada que a gente pode colocar ali no molde e vai, não é? Ajustando. Faz o barro certinho, mas depois que seca é mais difícil de mexer. Então, é de novo que se desentorta o pepino, não é assim? E ele vai dizer que o lar é o mais vigoroso, mais poderoso centro de indução, ou seja, de influência que conhecemos na Terra, André Luiz, no livro Mecanismo da Mediunidade, tá? Então, vejam, é o mais poderoso centro de influenciação da criatura. É aquele filho que mais tarde vai ser grato ou ingrato, vai ser perverso ou bondoso. Aquele filho que você leva para o trabalho social para ele ir lá visitar as comunidades carentes, ver a pobreza, ver os pais se dedicando aos outros, ver os pais ajudando o seu avô, os pais dos pais, cuidando em casa. Aquilo fica gravado. Mas, se o pai só quer saber das distrações do mundo, Jesus fala que no final dos tempos e a gente está em pleno período de transição planetária, muitos estarão distraídos. A gente está distraído com as coisas do mundo, com os apelos do consumismo, das compras, da internet, das novelas, do futebol, do jornal, das fofocas, tanta notícia de política de manhã, tarde, de noite, aquilo é uma lavagem cerebral, ao contrário. Eu praticamente não vejo televisão. Eu olho ali no celular algumas notícias para não ficar ali nada, mas você fica assistindo aquilo lá de manhã, aí depois repete na hora do almoço, na hora do almoço você está almoçando com horário sagrado que é para você estar em paz, fazer uma prece, combater a ansiedade de não comer demais, agradecer a Deus pelo alimento, aí você lá vê nas tragédias, porque só, o que só dá ibope notícia ruim, já viram isso? Fala do trabalho social aqui da casa de vocês? Fala da evangelização das crianças, da visita aos efeitos? Não, só fala de corrupção, tragédia, crime, tsunami, terremoto, assassinatos, suicídios, crise, depressão, regressão, é, é, como é que você vai ficar bem depois de assistir aquilo? E aí a gente, e os filmes também violentos, né, para as crianças, então as crianças estudam na escola, os heróis das crianças são quem? É, Alexandre, o grande da Macedônia, Caio, Júlio César, Napoleão Bonaparte, guerreiros sanguinários, ninguém estuda nas escolas, Francisco, Sol de Assis, Madreza de Calcutá, Mahatma Gandhi, ninguém conhece, a gente não conhece os grandes heróis do mundo, a gente tem uma palestra só sobre a paz no mundo e a paz nas escolas, eu sou voluntário também do Move Paz, do Movimento Internacional pela Paz e na Violência e dos ativistas da paz, a gente tinha que ter nas escolas o estudo dos grandes pacifistas da humanidade, um Chico Xavier, quantas histórias lindas, não é? Então veja a importância da, e a gente, tem muitos ataques espirituais, diz Zé Raul Teixeira. E por que que a convivência é tão difícil, pessoal? Nossa, eu pensei que ia dar para mostrar muitos slides hoje, tinha 257 slides, só mostrei uns 10, né, até agora, mas é bom que a gente falou, né, a gente falou mais à vontade, que às vezes o slide atrapalha a inspiração dos amigos espirituais. por que que é tão difícil conviver? Um amigo meu olhou essa foto e disse, Nazarene, é porque você colocou a sogra ali no meio, né? O pessoal implica tanto com a sogra, esse pessoal, não sei porquê, a minha sogra é maravilhosa, é verdade, ela é católica, mas ela acredita em reencarnação, olha que bacana, porque ela fala, Nazarene, você só pode ser meu karma da vida passada, ela não fala isso não, é brincadeira, ela é muito bondosa, muito boazinha mesmo, e a sogra da minha esposa é maravilhosa, a sogra da minha esposa é fantástica, eu não sei porquê que falam mal das sogras, não é assim, acho que como é que a gente é injusto, não é? Metade delas são as nossas mães, como é que a gente fala mal das mães? É porque as sogras amam muito, elas querem o melhor para os filhos, só que elas acham que o melhor para o marido é a melhor esposa, e não é a melhor esposa para ele, é aquela complicada que ele casou mesmo. Minha mãe dizia assim, meu filho, que eu demorei para casar, eu estava quase casado com a doutrina, não estava merecendo casar não, não estava merecendo casar não, mas Deus teve misericórdia, aí uma alma quis fazer uma caridade, ganhar bonos horas, eu estava falando mais do que dia, a minha mãe, a minha mãe dizia assim, meu filho, Deus te abençoe, Deus te dê uma boa sorte, Deus te dê uma boa esposa, ficava rezando para eu ter uma boa esposa, eu disse, mamãe, pare, porque a senhora está pedindo uma esposa, ótimo, os espíritos estão com dificuldade de encontrar, eu não estou merecendo não, peço um salmão romano que já está bom, porque eu tinha dificuldade de arrumar relacionamentos, é verdade, quem assistiu já algumas das nossas palestras sobre depressão, a gente fala de uma obsessão que eu tive, desde criança, tinha uma jovem que eu prejudiquei na vida passada, olha as lesões afetivas, eu magoei muito essa jovem, eu era casado, ela era um relacionamento fora do casamento e ela se suicidou por minha causa, olha como é, a gente é irresponsável com o sentimento alheio, e desde criança, ela me obsediava, me gerava depressão e me influenciava para eu cometer o suicídio, desde criança, eu queria me matar, ela também, era um amor misturado com ódio, então, ela ao mesmo tempo que me odiava, ela me queria bem, ela tinha um carinho, muito grande, e ela tinha ciúme das minhas namoradas, então, era difícil arrumar namorada, eu não entendia, como é que um rapaz bonitão, metro e oitenta, olhos claros, cabeleira farta, farta muito o cabelo, difícil de arrumar namorada, e ela confessou, numa reunião, quando eu me tornei espírita, eu não era espírita, eu fui ateu 12 anos, graças a Deus, chegou a amiga da depressão para abrir a cegueira espiritual, aí ela foi, confessou que era ela que me atormentava, porque ela queria que eu sofresse como ela sofreu, e ela tinha ciúma de mim, então, ela atrapalhava meus namoros, olha que coisa interessante, não é? E depois, depois recebeu até umas psicografias, a médium nem me conhecia, recebeu 17 páginas em vários dias diferentes, e ela depois, cada dia ela estava malhózinha depois da desobsessão, foram feitas quatro reuniões à época, não? E aí ela já estava me elogiando e tal, não sei o que, e foi amparada no mundo espiritual, não vejo, dificuldade para engravidar, não conseguia engravidar, e aí meu esposo fazendo de tudo, já a gente, não é? Tentando engravidar, não conseguia, a Fernanda com os exames todos certinhos, os meus, estava bom, estava ruim, estava bom, estava ruim, aquela coisa oscilante, Bipolar, como eu tenho transformo bipolar também, e aí eu disse, Fernanda, a gente tem compromisso nessa área, vamos trabalhar mais? Eu já estou no Brasil de Cebol, já estou fazendo isso, olha, você está só dando passe, uma vez por semana é pouco, vamos trabalhar mais nessa área, cadê as crianças do Lazinho Chico Xavier aqui de Brasília que a gente ficou de ajudar e não está ajudando? Aí ela começou, cadê lá as crianças órfãs da África, 850 mil crianças órfãs na África subsaariana, e está lá o Fraternidade Sem Fronteiras, 50 reais por mês, você muda a vida de uma criança, dá alimento por um mês na escola, material didático e paga o professor e ainda aprende noções de higiene lá com a turma, tem voluntários que visitam, maravilhoso, porque lá 50 reais faz muita diferença, é muito dinheiro na África, 50 reais. Aí vamos, apadríamos várias crianças e aí, olha, vamos ajudar o Instituto Vida Bezerra Gimenezes que é uma casa espírita voltada para a defesa da vida, a parar gestantes carentes, tem evangelização infantil, nós trabalhamos como agentes duplos, a gente fica se oferecendo na internet, oferecendo remédio abortivo, para quem está procurando nos sites lá, a gente oferece, a pessoa vai, a gente marca o encontro, não diz, não, a gente tem a solução para você, não fala aqui também, está vendendo remédio não, tem a solução para você, não, é o meu preço, não, eu sou distribuidor, o meu melhor preço, é o melhor preço de Brasília, pode marcar que eu vou lá. Aí a pessoa marca com a gente, quando chega lá, a gente dá uma aula sobre defesa da vida, dá vantagem de não abortar. 62% das mulheres ou dos casais que a gente atende desistem de cometer o aborto. E a nossa reunião mediúnica lá nessa casa, é para quê? Só para amparar essas mãezinhas que estão pensando em abortar. Que muitas vezes é a obsessão espiritual para que elas abortem. A gente começou a ajudar lá casinha pequena, é bom ajudar as casinhas pequenas, casinhas jovens, precisam de mais ajuda do que as casas maiores, normalmente, não. Meus amigos, a gente já tinha feito inseminação artificial, fertilização in vitro, aquele bebê de proveta, nada dava certo. Vários anos tentando. Entramos no Instituto Vida, um mês, um mês que a gente entrou, um mês. A Fernanda engravidou naturalmente, naturalmente, sem remédio, não sei nada, sem tratamento nenhum. Um mês, só porque a gente começou a trabalhar no bem. Porque a caridade cobre multidão de pecados. Então, veja a misericórdia do Criador, tanta coisa que a gente desconhece, não? Então, atrapalhava. E aí, eu recebo cartas, às vezes, e-mail, as pessoas mandam para mim, Nazareno, olha, eu assisti a sua palestra sobre depressão, olha, eu estou com mais de 40, eu não consegui casar, o que eu faço? Será que eu não estou com um obsessor e tal? Aí, eu também recebo cartas, e-mails de outras pessoas, Nazareno, olha, eu não sei mais o que eu faço, não aguento mais meu casamento, meu marido é insuportável. Aí, dá vontade de mandar um e-mail de uma para a outra, né? Pronto, aí resolvia, né? Porque quem está fora, quer entrar, quem está dentro, quer sair, né? Não, pessoal, é muito bom casar, é muito melhor ainda permanecer casado, espiritismo, não é contra o divórcio, está previsto lá, em O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se é uma lei humana, ou se é uma lei divina, a não poder separar, é uma lei humana ou é uma lei divina? Os Espíritos dizem que é uma lei humana, e é, aliás, muito contrária à lei natural, então, aqueles casamentos na época de Kardec, as pessoas ficavam obrigadas a manter-se casados, se odiavam, muitos assassinavam o marido, a esposa, chamavam o filho para matar o marido, para ficar com a herança, é isso que a gente via, não era melhor separar? Era melhor separar, mas, será que é para separar por qualquer motivo, como a gente está fazendo hoje? Não, não é, não é para separar por qualquer motivo, isso é o nosso egoísmo, e o Rostando Klinger tem uma palestra muito interessante, chama Existe Vida Após o Casamento, bem divertida, bem descontraída, não é, psicólogo, e ele entrevista muitas mulheres que estavam querendo se separar, ele, não, não se separa agora, vamos conversar, e ele traz várias dicas, ele diz assim, olha, o pessoal fica querendo se separar, como se lá fora tivesse assim, de homens e mulheres solteiros, loucos para se casar, é assim, é estar assim, não está, você jovem solteiro, é difícil, arrumar alguém para casar, não é, depois está casado, separado com filhos, aí vai, acontece o que? As mulheres separam, dez mulheres que separam, nove não se casam, e vão fazer o que? Vão cuidar de cachorrinho, de gatinho, bichinho, casa com gatinho, com cachorrinho, é muito bom para a saúde, é bom para a depressão, mas é o que acontece, dos homens, dez homens que separam, nove casam de novo, com a primeira sem futuro, que aparecem no meio do caminho, porque o homem assim, é bicho atrapalhado mesmo, então, será que não era melhor? Porque a gente estuda, a ciência fala isso, a ciência fala o que? O que é a paixão? Vocês sabem o que é a paixão? A paixão é uma descarga de neurotransmissores, é que nem droga mesmo, a gente fica encharcado de dopamina, de ocitocina e de metil não sei o que amina, três componentes básicos, e o que acontece, a pessoa fica dopada, literalmente está dopada, ela não está no seu juízo normal, ela fica diferente, fica flutuando, anda flutuando, apaixonada, aquela pessoa grosseira que quando atende o telefone, é, diga lá, o que é que você quer? Quando está apaixonada, oi, meu amor, não é assim? A gente muda, e o pior da paixão não é isso, o pior da paixão é que a gente não se apaixona pela pessoa, a gente se apaixona por uma imagem idealizada que não existe, que a gente cria, que não corresponde à realidade, aí a gente fica naquela imagem, a gente se apaixona pela imagem, e a gente ainda fica mostrando que a gente é bacana, mostra o melhor da gente, quer impressionar a esposa e vice-versa, e toda paixão passa, graças a Deus, seis meses, um ano, um ano e meio, no máximo, ela dura, e se morar junto, aí é que passa ligeiro, depois que come um quilo de sal junto, pessoal, vê que é tudo igual, só muda a impressão digital, será que vai, então paixão é igual a quê? Se nome de ilusão, pode colocar, paixão é igual a ilusão, será que vale a pena abandonar o meu marido, minha filha, meus filhos, meu lar, por uma ilusão, que vou me desiludir, que vai passar, e aí você vai ficar agora com dois problemas, que você tem um marido complicado, novo, e ainda tem o ex-marido, e agora você tem duas sogras, ou três, tem gente com quatro sogras, ontem eu conheci num restaurante, tinha casado cinco vezes, tem cinco sogras, imagina, e ex-marido, ex-mulher, não é ex-problema, continua sendo problema, não é melhor ficar com o nosso, quem já está acostumadinho, já conhece a figura, não é? Já conhece, então vamos lá, vamos ver como é que a gente está de horário, é que tem tanta coisa para falar, já estamos esgotando o nosso horário, pessoal, bom, vamos ver o conselho de Joana de Cusa para, bom, então por que é difícil conviver? A pergunta é o que? Por causa das nossas imperfeições morais, então se a gente fosse um espírito puro, a gente podia estar ao lado do maior criminoso da terra, e a gente estava tranquilo, sereno, perfeito, amando e ajudando aquela pessoa, como missionário, aqui na terra, mas o problema é que a gente tem orgulho, tem egoísmo, tem inveja, ciúme, etc, 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 aí fica difícil conviver, é por isso, mas se a gente se melhorar, a gente vai ter mais felicidade na nossa família, o reino de Deus está onde? Dentro de vós, não está fora, não é o outro que faz a gente feliz, quando a gente se melhora, tudo melhora, já perceberam que quando a gente está apaixonado, quando a gente arruma namorado, quando a gente arruma namorado, todo mundo paqueira com a gente, já perceberam isso? Você quando está solteiro, não aparece nem uma alma para fazer uma caridade, mas quando você arruma um namorado, um namorado, todo mundo fica olhando para você, paquerando, achando você bonito, e você, por quê? Porque você fica mais atraente mesmo, você fica diferente, você está feliz, está entusiasmado, está apaixonado, está feliz que finalmente desencalhou, e aí, então, quando a gente se transforma, a gente transforma também a nossa casa, quer ter paz na família, desenvolva a paz interior, é que nem aquele conto antigo, falando do botão de rosa, que o botão de rosa queria muito atrair a borboleta, mas ela o ignorava, aí, quando ele percebe que ele é verdadeiramente uma rosa, e desabrocha, exalando o seu perfume, a borboleta é naturalmente atraída a ele, então, nós temos que fazer brilhar a nossa luz, como Jesus nos convida, a gente se tornando pessoas melhores, fazendo o autoconhecimento, a reforma íntima, desenvolvendo a alegria de viver, que a doutrina espírita é capaz de nos proporcionar, com muita eficiência, contagiando as pessoas ao nosso redor, e aí, a gente vai parar de dizer que tem problema, que tem crise, que tem pessoas difíceis, não, a gente tem, espírito não tem essas coisas, espíritas tem desafios evolutivos, que é muito mais chique, muito mais otimista, não é? Então, em vez de reclamar do marido, do filho, da sogra, da nora, do genro, não, a gente não reclama, chega assim, fulana, olha, você não sabe o tamanho do desafio evolutivo que eu tenho lá em casa, nessa encarnação, eu devo ser um espírito muito nobre, para Deus ter me confiado nessa missão, esse espírito é difícil, mas, eu vou perseverar, porque, quanto maior a dificuldade, maior o mérito da ação, Jesus falou para a gente, está lá, em Marcos 10, 28 a 30, tudo aquilo que renunciar, diz que a gente renunciar, que a gente abre mão, por amor de mim, ou do meu Evangelho, recebereis incêndo, por cem vezes mais, desde agora, com perseguições, e no porvir, a vida eterna, cem vezes mais, o que a gente renunciar, por amor a ele, ou por o Evangelho, está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, a mensagem dos obreiros do Senhor, o Espírito da Verdade, fala também, que os espíritas, receberão incêndo, por tudo aquilo, que houverem, esperar, cem vezes mais, será que não vale a pena, renunciar um pouquinho, para ganhar mais, mais lá na frente, prova, não é coisa ruim, prova, é oportunidade de melhoria, como é que você quer, para um lugar melhor, no mundo espiritual, você estava lá, sofrendo, a gente não estava no lugar bom, a maioria de nós, o pessoal, não estava feliz no mundo espiritual, aí, a gente pede para turbinar a nossa encarnação, eu quero ligar o turbo aí, como é o turbo? É reencarnar, aí, a gente vem para cá, purifica o perispírito, sai limpinho, maravilhoso, com as doenças, com o turbo, que a gente acha ruim, e as provas, a gente mostra que a gente pode ir para colônias mais felizes, pode sair daquele lugar de sofrimento, olha o que, para um lugar melhor, Nazaré, então, vamos provar se você realmente pode, porque senão você vai atrapalhar o pessoal lá, não, eu vou reencarnar, você vai reencarnar, é a sua prova, quando os concurseiros, quando tem uma prova, quando surge um concurso novo, o que é que os concurseiros ficam, não ficam felizes? Por quê? Porque, com aquela prova, eles vão ganhar mais, vão ter um salário melhor, um encargo melhor, não é? Ficam felizes, porque a gente tem que ficar feliz quando tem provas, e quanto maior a dificuldade, maior o mérito da ação. Questão 646 de O Livro dos Espíritos. Então, vamos achar ruim, essa pessoa difícil, porque os espíritos atrasados são instrumentos para a nossa elevação, para o nosso crescimento. Pensar nisso, você podia até ter um pouquinho mais de felicidade, um pouquinho mais com outra pessoa, é verdade, mas aquele compromisso, a sua missão, você encarnou qualquer missão com aquela pessoa, você vai largar. Vai abandonar a prova no meio do concurso e você entrega a prova sem responder? Não é melhor responder a prova toda? Vai até o final? Está aqui, seu fiscal, está aqui, responde todinha, está aqui. Melhor. Espiritualmente, é muito melhor, porque senão tem que voltar para acertar. Olha aquela prova que você ficou de fazer, você abandonou. você vai ter que responder agora. Não é melhor já liquidar tudo? A pressa de para pagar o que deves, reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Então, você está ali ao lado de uma pessoa difícil, alcoólatra, é difícil, mas, é tão importante fazer aquela caridade. Se fosse uma pessoa na instituição espírita, que fosse alcoólatra, você não ia estar lá ajudando? Por que não pode ajudar o alcoólatra dentro da sua casa? Porque você pode evangelizá-lo, fazer o culto do evangelho no lar com ele, pode falar de Jesus. Mas, diz Albino Teixeira, do Chico Xavier, na mensagem O que mais sofremos, diz que o que mais sofremos não é o parente infeliz, não é ter um parente infeliz, um filho toxicômodo, um marido alcoólatra, não. É a mágoa de tê-lo na equipe familiar, ou seja, é o nosso orgulho ferido, porque, às vezes, não quer que ninguém diga ah, o fulano é casado com o marido dela, é alcoólatra. As vizinhas, as colegas, a gente não suporta dizer que a gente é casado com uma pessoa equivocada. Isso é o quê? Orgulho, o pai de muitos vícios a fonte de quase todos os males, a negação de muitas virtudes, vamos encontrá-lo como motivo de quase todas as nossas ações. A gente já está fazendo não, vou separar, porque ele é o qual a gente está separando por orgulho. Não está dizendo que você não pode separar. Então, é por causa das nossas imperfeições morais, então, nós temos que fazer a reforma íntima, nós temos que avançar na reforma íntima. E, vamos terminando aqui falando sobre o conselho de Jesus para Joana de Cusa. Livro Boa Nova, capítulo 15. Se você quiser, Paulo, aí eu falo sobre o João de Deus ainda no final, eu vou precisar de três minutinhos para ler aqui. Vamos ler o que esse imortal da Academia Brasileira de Letras relata, porque o Evangelho, pessoal, o resumo do resumo do resumo, Jesus não falou só aquilo. Você já fez o resumo que Jesus falou aqui? Não, era difícil escrever. Então, eles avançaram só a essência. Vamos ver o que esse Espírito revela, pela amendade de Chico Xavier, detalhes da vida de Jesus. É a obra que mais tocava o coração de Chico. Era o livro Boa Nova de Humberto de Campos. Vamos ver o encontro de Joana, que era casada com o marido muito atrapalhadinho, Cusa. Qual o conselho de Jesus dar para ela para o casamento dela? Olha o que ele vai dizer. Trouxe um... Já tinha falado alguma coisa, ele vai dizer. Joana, agradece ao Pai o haver-te julgado digno do bom trabalho desde agora. Teu esposo não te compreende alma sensível? Compreende-te há um dia. Eleviano e indiferente? Ama-o mesmo assim. Não te acharias ligado a ele se não houvesse para isso? Razão justa. Servindo com amorosa dedicação, estarás cumprindo a vontade de Deus. Olha lá o Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade. Falas-me de teus receios, de tuas dúvidas. Deves, pelo Evangelho, amá-lo ainda mais. Os sãos não precisam de médicos. Eu não vim para os sãos, mas para os enfermos, dizia. Além disso, não podemos colher uvas dos espinhos, dos abrogas, mas podemos amaiar o solo que produziu espinhos envenenados a fim de cultivarmos nele mesmo a videira maravilhosa do amor e da vida. Jona deixava entrever no brilho suave dos olhos a íntima satisfação que aqueles esclarecimentos lhe causavam. Mas, patenteando todo o seu estado d'alma, interrogou. Mestre, vossa palavra me alivia o espírito atormentado. entretanto, sinto dificuldade extrema para o entendimento recíproco no ambiente do meu lar. Era difícil suportar o marido. Não julgais acertado que lute por impor os vossos princípios deve convencê-lo a se tornar cristão? Ele não era cristão. Agindo assim, não estarei reformando meu esposo para o céu e para o vosso rei? O Cristo sorriu serenamente e retrucou. Quem sentirá mais dificuldade em estender as mãos fraternas? será você que atingiu as margens seguras do conhecimento com o pai ou o seu marido aquele que ainda se debate entre as ondas da ignorância ou da desolação da inconstância ou da indolência do espírito? Quanto à imposição das ideias, continuou Jesus. Por que motivo Deus não impõe a sua verdade e o seu amor aos tiranos da terra? Por que não fulmina com raio o conquistador desalmado que espalha a miséria, a destruição com as forças sinistras da guerra? A sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as. Aquele que semeou o mundo de cadáveres desperta, às vezes, para Deus apenas com uma lágrima. O pai não impõe a reforma a seus filhos, esclarece-os no momento oportuno. Joana, o apostolado do Evangelho é de colaboração com o céu nos grandes princípios da redenção. ser fiel a Deus, olha aí a fidelidade, amando o teu companheiro do mundo como se fora teu filho. Olha o que Jesus está pedindo a ela. Ame seu marido como se ele fosse o filho. Não podia ter vindo como filho? A reencarnação não mostra que a gente pode vir como pai, como marido, como filho, como irmão. Ele não podia ter vindo como filho dela. Se fosse filho, ela não amaria muito. Amor de mãe é o maior amor que existe. Ama como se fora o teu filho. Não percas tempo em discutir o que não seja razoável. Use a água da paz. Calar na hora da discussão. Não fale nada. Deus não trava contendas com as suas criaturas e trabalha em silêncio por toda a criação. Vai. Esforce-te também no silêncio e, quando convocado ao esclarecimento, fale o verbo doce ou enérgico da salvação segundo as circunstâncias. Volta ao lar e ama o teu companheiro como o material divino que o céu colocou em tuas mãos para que dá-lhes uma obra de vida, sabedoria e amor. Joana de Cunhos experimentava um brando alívio no coração, enviando a Jesus um olhar de carinhoso agradecimento quando ele ouviu as últimas palavras. Vai, filha, ser fiel. A fidelidade é a questão. Eu não vou dizer qual o conselho meu para vocês, mas trago esse conselho de Jesus para os casamentos que a gente sabe muito difíceis que existe na Terra. Esse mundo ainda de provas, de testes, de avaliações e de purificação. Você quer que eu fale sobre o nosso irmão? Então, vamos abordar um pouquinho para a gente tirar essas dúvidas que a gente tiver. depois tem um poema, para a gente terminar. Mas, vai ser bem rápido aqui sobre o assunto. Bom, pessoal, na palestra de ontem, eu vou disponibilizar ela também no YouTube, mas, já está no meu Facebook, na página Nazareno Feitosa, Expositor Espírita, só você procurar lá, tem o caso João de Deus. Deixa eu procurar ele aqui. Tinha 150 slides da palestra de ontem, a gente conseguiu terminar. Hoje, deixamos mais por conta dos Espíritos. Bom, pessoal, em primeiro lugar, lembrar da missão do Espiritismo. Diz o Livro dos Médiuns que a missão do Espiritismo é qual? a reforma moral da humanidade. Então, a missão do Espiritismo não é curar corpos perecíveis que vão morrer, que vão adoecer mais tarde de outra coisa. Tem curas na Igreja Católica, Protestante, Budista, em todo lugar tem curas. Chico Xavier dizia que a gente recebe cirurgias espirituais até dormindo, está lá no pinga-fogo, para que a gente não desencarne antes do tempo. Vai acontecer curas com os médiuns, sem os médiuns e apesar dos médiuns. Dizem os Espíritos. Está lá no Consolador também falando sobre passe. Está perguntando que isso tem que ter médio para ter o passe funcionar. Aí, Emmanuel dá um puxão de olho e vai dizer assim que a caridade não pode depender da gente não, pessoal. A assistência do mundo espiritual não depende da gente. A pessoa merece e ela vai receber ajuda, seja da medicina da terra ou do céu. Chico Xavier recebeu convites como José Arigol, que era um excelente médio de cura, médio curador. Kardec estuda o Livro dos Médiuns. Jesus fazia cura, mas fazia cura para quê? Era essa a missão dele, curar corpo? Não, pessoal. Era pregar o Evangelho. Qual a missão dos apóstolos? Divulgar o Evangelho. De Paulo? Divulgar o Evangelho. Francisco de Assis? Divulgar o Evangelho. Ele queria ir para os campos, como ele mandava dois a dois. Mas, Jesus não deixava. Ele consultava, Jesus não deixava. Ele tinha que ficar. Mas, todos os frases iam de dois a dois para anunciar o Evangelho. A missão do Chico Xavier, qual era? Divulgar o Espiritismo através do livro. A missão do... Chico era médio de cura, crudo tuberculose de Martins Peralva e muitas outras pessoas, mas, ele pedia para ninguém contar para que não prejudicasse a missão do livro, porque a missão dele era a divulgação do Espiritismo, do Evangelho. O foco maior da gente deveria... A maior caridade, para mim, é evangelizar. Diz o livro O Consolador também, que o serviço essencial é a evangelização, é a iluminação interior das criaturas, do coração e do sentimento, do intelecto, ele fala. Então, é a evangelização mais importante. Agora, a cura é para chamar a atenção para a mensagem, como Jesus o fez. Depois, quem quiser, tem uma palestra minha só sobre o Peixotinho. Você pode assistir. Também tem ela gravada lá. E, como é que foi o caso do nosso irmão João de Deus? O nome dele é João Teixeira de Faria e, lá na casa, você pode comprar um guia para os visitantes. Eu comprei esse guia na quinta edição. Ele, em entrevistas, não se declara espírita, ele se declara católico, apesar de práticas, espiritualista. Então, ele não é espírita, ele é espiritualista. Como católico, espiritualista. Quem é espiritualista é quem acredita na vida após a morte, que existe espírito. Está certo? Então, ele não é espírita, como a gente vai mostrar aqui. Lá no próprio guia, tudo aqui está baseado no guia, está certo? É certa essa primeira afirmação que foi de entrevistas. Lá tem oração com texto, lá eles rezam o texto todos os dias, 19 horas da noite. O texto é uma prática católica, concorda? tem louvores aos domingos, todas as nove horas, em inglês, nada contra os louvores, os cânticos, mas, também, uma prática mais de outras religiões. Tem um triângulo de orações, lá na casa, tem na parede, tem um triângulo, assim, grande, que eles dizem que se você colocar a cabeça lá e fizer a sua prece, vai ser melhor atendido. É uma coisa mais poderosa. Tem uma super... Ele tem superstições lá. Lembrar, pessoal, que o Espírito diz, não tem superstições, não tem imagens, não tem rituais, no sentido estrito da palavra, não é? Não tem hierarquia sacerdotal organizada, não tem o Papa... Não, não tem essas coisas, não é? Não tem paramentos, roupas especiais, não tem sacramentos, não nada contra essas coisas, mas, não tem sacramentos. Não tem bebidas alucinógenas, não tem palavras mágicas, amuletos, talismãs, dízimo obrigatório, tem contribuição obrigatória, está lá no Livro dos Médiuns, a gente deve se associar à nossa casa espírita, capítulo 30 do Livro dos Médiuns, todos devemos colaborar com as despesas da casa, tá? É doutrinário a gente colaborar, se associar à casa, mas, não tem disso, não tem nenhuma, nem não tem nada de culto exterior. Então, o Espiritismo não é nem religião, ele só é religião no sentido amplo da palavra, tá? Ele não é religião propriamente dita, não, tá certo? Então, lá tem superstições, tem bamba e cama de cristal, você paga para ter uma cristalterapia com luz, ou seja, tem também cromoterapia, não são práticas espíritas, tá? Apesar que em algumas casas até que fazem cromoterapia, mas, não é uma prática espírita, não deveria estar sendo feita na casa espírita, tá? Tem banho de cachoeira que diz o guia que é um local sagrado da casa, que diz que as entidades trabalham com você, então, se tem lá o banho de cachoeira, eu acho que ele é gratuito, não conferi, tá? Acho que é gratuito. E a entidade pode prescrever massagens para você e aí indica uma pessoa que você vai lá, paga para fazer massagem e diz também que vai ser para o seu tratamento, que é um tratamento espiritual, então, até massagem, eu adoro massagem, mas, nunca prescrevi isso como tratamento espiritual. Você chegando lá, eles dizem que não pode cruzar os braços, para cruzar as pernas, que vai tipo bloquear a energia, alguma coisa desse tipo, não é até a bolsa que estiver atravessada assim, eles falam que não deve, nada contra o nosso irmão, a gente vai orar por ele, vamos falar aqui, tem muito aprendizado para nós e todos nós podíamos falhar, pessoal, porque a missão de médium é muito difícil, médium de efeitos físicos, que são esses médiums curadores, é então dificílima, é muito fácil a gente falir, se a gente tivesse no lugar dele, muito provavelmente a gente faliria, então, vamos olhar com compaixão pela falha dele, mas, também, que ele deve responder diante da justiça divina, porque foram centenas de mulheres, pelo menos, que estão acusando, não é? A gente não sabe se é verdade, mas, será que centenas de casos não é um indício grave, não é um indício muito grave de que seja verdade, não é? Então, na sala das correntes, tem também uma sala de corrente lá de meditação, não pode usar chapéu, óculos escuros, diz o guia, tem que vestir-se obrigatoriamente branco, o Espiritismo não tem isso, tá? Imagens, esculturas de santo em todo canto, vocês vão ver quadros, vão ver esculturas mesmo, estátuas grandes, a livraria, na verdade, é uma verdadeira loja que vende biografias, livros, vende o guia para os visitantes, livros espiritualistas, tem livros de todo tipo lá, tem livros espíritas também, é a parte boa e ruim, porque quando a pessoa vê o livro espiritual, ah, aqui é coisa de espiritismo, é coisa de Kardec, só que não é, é misturado, tem cristais para vender, tem textos para vender, presentes, e diz que tudo é energizado pelas entidades, se você quiser levar uma carga suplementar de energia, você faz uma compra na lojinha deles lá, não é um absurdo isso, pessoal? É um exagero, não é? Não é uma livraria espírita, não é uma livraria espírita, devem vender livros espíritas, tá? Tem venda de água frutificada, eu não vi, pelo menos, nenhum lugar que você pudesse levar a sua aguinha lá para colocar para frutificar, para magnetizar, que é a expressão mais correta, não é? Não, tem um local lá, tem um richê que você compra, as garrafas grandes ou pequenas, ia pagar, é preço normal, mas, é venda de água frutificada, tem a distribuição de sopa gratuita, mas, a sopa diz que é energizada e ela é também um medicamento, nada demais com isso não, mas, estranho, não? E, o pior, tem atendimento a sós, então, mede fazer atendimento a sós com as pessoas, não é recomendável, não é? As orientações, na orientação do centro espírita, mas, nas apostilas da Federação Brasileira sobre atendimento fraterno, também, não fala, eu não recomendo isso aqui, tá? cirurgias espirituais sem cortes, a maioria lá não é cortada, mas, se a pessoa quiser, ao final, tem as chamadas de cirurgias visíveis, que são com cortes e sem ascepsia, a recomendação das federativas é que o médico cura não precisa tocar no corpo da pessoa, que não é no império espírita, para que tocar? Para que cortar? Isso é exercício ilegal da medicina, não é? Inclusive, Zéregal foi preso por causa disso, não é? Funções como filhos, e filhas da casa, então, eles dizem, ah, você é filho da casa, e aí, cria um vínculo para a pessoa continuar lá vindo, ajudando, etc. Lá, chama Casa de Dom Inácio, não é centro espírita do Inácio, não é? Sociedade espírita, não é Casa de Dom Inácio, ela não é filiada ao movimento espírita, não participa de nenhuma reunião do movimento federativo, nem dos outros movimentos que tem no movimento espírita, propriamente, não é? E, é importante, pessoal, ser médium não quer dizer que a pessoa é espírita, pode ser um médium católico, pode ser um médium protestante, budista, não quer dizer que seja espírita, nem que é uma pessoa evoluída, porque a mediunidade é que nem a inteligência é concedida a todos nós. Tem pessoas criminosas, muito inteligentes, não é? Tem. Hitler, ele é muito inteligente, dizem que até que ele era médium de espíritos das trevas que queriam provocar a guerra no mundo, não é? Então, mediunidade, não devemos divinizar nem médiums, nem espíritos, tá? Porque os espíritos também nada mais são do que as almas dos homens e mulheres que já viveram aqui na Terra. Pergunta-se, com centenas de denúncias, serem inocentes? Será que houve enriquecimento ao custo da mediunidade? Sim. Aliás, tem outra coisa aqui que eu não vi. Tem venda de, também, da medicação, da fitoterapia, ficou faltando aqui, tá? Ah, está aqui. Venda, também tem doação, mas tem venda, doação de medicamentos à base de maracujá, de passiflora, está no guia, ninguém é enganado, fala que é a base de passiflora, mas, são energizados pela entidade. Não tem nenhum problema com a fitoterapia, não é? Muito importante a fitoterapia, mas, não é uma prática espírita, a gente não deve estar vendendo remédio na casa espírita, porque não é farmácia, não é habilitada para isso, não é? Está certo? Então, aqui já foi. Então, será que houve enriquecimento? Então, o remédio lá, quase todo mundo comprava, gerava muito dinheiro, acumulou uma grande fortuna, será que foi só com atividade como fazendeiro, como dono de garimpo, ou não? E, não devia citar o espiritismo, lá no guia fala de espiritismo, também, rapidamente, no começo, fala até o nome de Allan Kardec, mas, não é uma casa espírita, mas, todo mundo coloca o nome espírita, porque, é bem visto, não é? Então, quem criar uma coisa diferente, crie com o nome que você quiser, só não coloque o nome espírita, mas, no Brasil, virou uma palavra polissêmica, não é? Até o pessoal de outras religiões, afro-brasileiras, um bando do candomblé, respeitabilíssimas também, porque, pelos frutos, se conhece a árvore, os frutos das religiões sérias, são bons, então, elas são boas, mas, muitas vezes, a pessoa se desespera, não sou espírita, por quê? Por causa do preconceito, não é? Então, às vezes, a gente tem que dizer, não, eu sou kardecista, não é? É uma impropriedade, mas, é melhor dizer que é kardecista, para a pessoa entender, e é bom que divulga o nome de Kardec, eu não acho ruim dizer que é kardecista, não, vamos dizer que é kardecista, não tem problema, tá? E, a gente tem um mini seminário chamado Os Perigos da Mediunidade, que a gente estuda esse assunto das cirurgias espirituais, dos médicos curadores, para quem tiver interesse, tá? Agora, ele tem méritos também, não tem? Será que ele não curou milhares de enfermidades? Curou, pessoal, muita gente, tem relatos, tem atestado, tem livro publicado, com laudos, com tudo, muita gente ficou, eu pergunto, eu fui para lá quatro vezes, eu pergunto, você foi curando de quem? Sou curioso, fui lá pesquisando, não é? Devolver a fé para muita gente, quantos europeus tinham perdido a fé, vinham para o Brasil, passaram a acreditar em alguma coisa, não é? Ele dizia que Deus é quem cura, não era ele, dizia que os médicos são missionários de Deus, não devemos deixar o tratamento, Chico Xavier também era muito obediente aos médicos, teve a época de tomar vinte comprimentos por dia, ele era muito obediente aos médicos, não gostava de hospital, mas, obedecia sim, tinha muito respeito à medicina, e ele, então, esse nosso irmão, merece nossas orações, não é? Já está, já foi condenado pelo público, inclusive, não é? Já está execrado pela, pela, pela população já, agora, é um caso que merece nosso estudo, nosso aprendizado, para que a gente não tenha esses outros problemas em outras casas espíritas, em outros locais, não é? A gente saiba lidar melhor com os médicos curadores, que não tem nenhum problema, Jesus fazia curas, na comunhão, que um dia trabalho, tem trabalho de cura, só que são vários médicos, ninguém sabe que é o médium principal doador de ectoplasma, ninguém sabe, então, ele fica preservado, fica lá o pessoal deitado na cama, eles vão lá, aplicam o palácio e tal, e aí você tem a assistência, mas, a missão do Espiritismo é qual? A reforma moral, da humanidade, esta é a missão do Espiritismo, não é curar corpos perecidas, está bom? Podemos encerrar? Podemos ler uma poesia, um poema? Para fechar com chave de ouro, colocar também aqui, na palestra do perdão, a gente vai colocar aqui, e vamos colocar a música, Keno e de Maior, de Paz Chauvel, para ajudar na nossa harmonização. Cantiga do perdão, Maria Dolores, por Chico Xavier, livro, antologia da espiritualidade, a música Keno e de Maior, de Paz Chauvel. Vamos terminar bem harmonizado, bem feliz, agradecendo a Deus pela sua oportunidade, pedindo que vocês estudem, não acreditem no que eu falei, mas, que a gente estude a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus, que ela nos resgata. Cantiga do perdão, não te iludas, amigo, por mais te expandam lágrimas contigo, todo o lamento é vão, tudo que tende para a perfeição, todo o bem que aparece e persiste no mundo, vive do entendimento harmônico e profundo através do perdão, perdão que lembra o sol no firmamento, sem se fazer pagar pelo foco opulento a vencer dia a dia a escuridão da noite ensondável e fria, e a nutrir no seu longo itinerário o verme, a flor, o charco e o pó, o nil e a fonte de horizonte a horizonte, quanto for necessário, perdão que nos destaque a lição recebida, na humildade da rosa, bênção do céu, estrela setinosa, que ao invés de pousar sobre o diamante, onde é que ela pousa? Desabrocha no espinho, como dizer que a vida de caminho a caminho não despreza ninguém, é bela, generosa, alta e fecunda, quer que toda maldade se transfunda na grandeza do bem, perdão que se reporte, a brandura da terra pisoteada, esquecida heroína de paciência, que acolhe em toda parte os detritos da morte e sustenta os recursos da existência, mãe escrava sublime de amor morto, que preside em silêncio ao progresso de tudo, amigo, onde estiveres, assegura a certeza de que o perdão é lei da natureza, segurança de todos os mistérios, perdoa e seguirás a liberdade, no rumo certo da felicidade, nas menores tarefas que realizes, para lembrar sem sombra os instantes felizes, na sfera da luz, na qual a luz de Deus se insinua e reflete, é forçoso de exercer o ensino de Jesus, que nos manda perdoar setenta vezes sete, cada ofensa que vem perturbar o nosso coração, isso vale afirmar na cena de ascensão, que em favor da vitória, a que aspiras na luta transitória, é mais do que importante, é essencial que te esqueças por fim de todo o mal, e que em tudo, no bem a que te dês, seja aqui, mas além, seja agora ou depois, Deus espera que ajudes e abençoes, compreendendo, amparando e servindo outra vez. Cantiga do perdão, Maria Dolores, por Chico Xavier, muito obrigado, meus amigos, que Deus nos abençoe a todos.